Estamos de volta, hoje é dia do meu amigo bicho aqui no Falando Nisso. Seu pet ainda não tomou todas as vacinas? Ou você não sabe qual é o calendário de vacinação do seu gato, do seu... O papagaio toma vacina também, doutor? Não, o papagaio não. Não? Não toma vacina? Então nós estamos aqui com o doutor Marcos Massal, veterinário da Polipet, nos ajudando a entender quais as doenças que podem ser prevenidas e o calendário direitinho para evitar essas doenças, né Luquinha? Pois é, e a Márcia Maria de Itaubaté também mudou pergunta e a gente responde agora. Boa tarde, meu nome é Márcia. Eu tenho uma cachorrinha de estimação em Yorkshire. E eu estou com um bebezinho de sete dias em casa agora. E eu queria saber... Ela está chegando muito perto dele para cheirar ele e tudo mais. Eu queria saber se existe algum problema dela chegar muito perto do nenê, que é meu bebê aqui. Só isso, muito obrigada, boa tarde. Beijo, Luquinha! Beijo, Sol! Ai, que bênção esse seu bebê. Muito obrigada, viu? Por compartilhar essa imagem tão linda com a gente. E aí, doutor? Quando chega um nenê, muitas vezes o cachorro ou ele tem ciúme ou ele cuida como se fosse um irmãozinho, né? Que protege das pessoas estranhas, por exemplo. E o contato, assim, tem que tomar cuidado. Assim, o cachorro tem, às vezes, o hábito de lamber a boca do nenê, né? É uma coisa que deve ser evitado, né? E sempre manter a saúde do bichinho em dia, né? Para não ter problemas de pele que possa passar, né? Mas, em geral, assim, não tem problema nenhum. Contato, né? Desde que não seja exagerado, assim, de compartilhar comida, por exemplo, né? Tem problema nenhum. Existe vacina B12? B12? Não, é injeção, né? A injeção B12, né? É, vitamina. Tá, é a vitamina, viu, Silvia? A Silvia que está perguntando aqui se ela der para o cachorro com sete meses de idade, se pode fazer mal. É, suplemento, né? De vacina B12 é uma vitamina, né? Mas o cachorro tomando uma alimentação saudável, né? Ele não precisa de suplemento nenhum. Hoje em dia, a ração já supre todas as necessidades do cachorro. Então, a gente normalmente não usa suplemento hoje em dia. É só alimentação mesmo. Alimentação boa. E a ração já vem bem equilibrada, né? E por falar em equilíbrio... Vamos falar, então, de amanhã, às 10 horas da manhã ao vivo. Solta aí, Gavi. Ô, mulher linda! Eu vou entrevistar nesse sábado uma mulher que eu admiro. Ela é linda demais. A Su Rosa Corredora vai mostrar para a gente todo dia a dia de aula de atleta, como que ela faz para conseguir ter um corpo tão lindo. E também conquistar tantas vitórias esse sábado, às 10 horas da manhã. Ela é linda. Ela estava no Dog Fashion Day. Ela é linda. Parabéns pela entrevista, viu, Luquinha? Vale a pena acompanhar, porque é uma pessoa linda de alma, de corpo e de coração. Obrigado, eu sou mesmo. Não é? Estou falando dela, né? Eu sei. Silvia, um beijo para a Taubaté. A gente vai para a Taubaté, acho que... Agosto, setembro. A gente vai estar em Taubaté fazendo, falando nisso ao vivo aí com vocês. Doutor, fazer outra perguntinha em relação às vacinas. Se eu adoto um cachorro de rua... Sim. Ou se eu pego um cachorro na rua... Boa. E eu não sei se ele está vacinado ou não. Aí eu vou lá e dou a vacina. Pode prejudicar se ele já estiver vacinado? Não. Não tem problema. O que a gente tem que fazer é aquilo que a gente falou. Ele tem que estar bem de saúde, né? Se ele tiver algum probleminha, desnutrido, melhora a saúde dele. Depois, na dúvida, faz vacina de novo. Se tiver tomado vacina ontem, tomar hoje, não tem problema nenhum. Não tem problema de excesso, não vai causar nenhuma doença no cachorro por tomar vacina de novo. Tem que dar vacina de novo. Tem que dar vacina. É melhor prevenir do que remediar, né? Exatamente. Sol, tem uma pergunta também da querida Majô Soares, que ela mandou pelo WhatsApp e a gente responde agora. Oi, Luquinha. Boa tarde. Eu sou a Majô Soares. Sou radialista. Saio cedinho de casa para trabalhar. Fica minha Maria aqui. Eu acabo dando banho toda semana, mas fico sempre com essa dúvida, achando que vou estar judiando dela. Tá bom? Obrigado. Sucesso para você, viu? Lindo. Boa tarde. Que linda, Maria. Doutor. Banho em excesso pode dar problema, sim, né? Tem que observar a situação da pele do cachorro, né? Às vezes o cachorro, ele descama. Aí a pessoa dá banho. Aí ele descama mais. Dá mais banho ainda, né? Às vezes é o excesso de banho, porque tira aquela proteção, né? Aquela oleosidade, isso acaba ressecando. Então pode trazer problemas pelo excesso de banho, né? Até uma semana, normalmente não tem problema. Então não pode dar muitos banhos, vários banhos por semana, que aí pode dar problema de pele, sim. Agora é muito verdade que o cachorro, depois que toma a vacina, não pode tomar banho. Tem gente que fala assim, ah, ele pode ficar com febre, pode dar reação. Sim, sim. A vacina, às vezes, dá dor no local e às vezes dá reação, um dia, dois dias depois. Aí é melhor esperar, né? Porque na hora do banho esfrega no lugar da vacina, isso causa desconforto, né? Então não é nenhum problema, só por causa da dor ou por causa da febre, né? Entendi. Então a febre é uma das reações que o cachorro ou o gato pode ter após a vacina. Mas quanto tempo? Umas 24 horas, mais ou menos? Ah, dois dias. Até dois dias, é. Ok, então. Luquinha, dá tempo de mais uma perguntinha. Essa linda aqui comenta que a cachorrinha dela tomou uma vacina de raiva só, né? Só que ela tomou só uma vez, não tomou mais todo ano, né? Então ela quer saber se tem que tomar todo ano, de quanto tempo precisa tomar a vacina de raiva. É a de raiva uma vez por ano, né? O cachorro vai pegar a raiva se ele for mordido por um bicho que tenha o vírus, né? Então tem que prevenir, porque a raiva não tem cura, né? E pode ser transmitido pra gente. E todo ano também, as outras vacinas, as outras viroses, tem que ser feita uma vez por ano também. Uma vez por ano? Uma vez por ano. Tá. E volto a lembrar, um alerta aqui pra irmãzinha do Afonso, tá? Que pegou sinomose. Quais os cuidados que eles devem ter se ainda o Afonso, por exemplo, estiver no mesmo local que a irmãzinha, doutor? É, o vírus da sinomose é muito chato, porque ele pode ser transmitido pelo ar. Então, tirar do lugar, evitar de passear com o cachorro ou filhote sem vacina, porque pode pegar do ambiente contaminado, né? E fazer a vacinação. No caso do filhote, a gente pode fazer a vacina com intervalo menor. A cada 21 dias pode fazer a vacina. Aí termina o esquema de vacinação mais cedo. Ok, então. Bom, tem bastante perguntas, graças ao bom Deus, aqui pro nosso querido anjo dos animais, doutor Marcos Massal, que é veterinário da Polipet. Doutor, a gente vai transformar, se o senhor permitir isso, em quadro do meu amigo bicho. Legal. Pode ser? Vamos tentar responder todas as perguntas. Tá, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada. Por ter trazido esse Jack fofo demais aqui pra gente ver. Muito obrigada, viu? Obrigado. E essa massagem aí, a gente vai falar sobre massagem pra cachorro. Eu quero essa massagem em mim, Solange. Seu cachorro tá estressado, manda pro doutor Marcos. Eu faço um pouquinho também. Você faz? Faça. Eles gostam. Obrigado, doutor. Obrigado. Como sempre, muito querido com a gente. Obrigado a você aí de casa também. Excelente final de semana. Se Deus quiser, a gente tá de volta segunda-feira pra falar sobre pé-pé que dói. Pé que dói. Seus pés doem demais. Será que a palmilha do sapato tá errado? Será que a escolha do calçado também tá errado? Como é que a gente corrige tudo isso? Segunda-feira. Beijos. Fiquem com Deus. Bora fazer compra com o Vale Shopping, aquele nosso acordo diário. Se apega nele. Você veio ao mundo pra ser feliz. Então, seja feliz. Lindo e iluminado final de semana. Beijo no coração.